Oi minha princesa, seja bem vinda ao meu canal Aura Escarlata, hoje eu vou testar a eficácia de alguns trucos de maquiagem gente Mas primeiro me siga no Instagram, arroba Aura Escarlata 07, embora veja se dá certo O primeiro que a gente vai testar é esse daqui, que é para fazer a reconstrução da sombra ou polvo compacto Eu vou tentar fazer a mesma coisa com uma paleta de sombras que eu quebrei Aí olha só como foi que ficou ela E vou colocar ela em moda esse daqui Eu vou colocar ela em moda esse daqui Eu vou colocar ela em moda esse daqui Já tá quase pronto para saber o resultado menina Aí você que tá em casa e já percebeu o erro no vídeo, baixe no comentário e deixe em qual minuto você achou o erro E agora eu vou testar mais um, que ele é com a máscara de cílio para alongar a vida dele Vou testar aqui com a minha E agora eu vou testar mais um, que ele é com a máscara de cílio para alongar a vida dele Olha, tá seco E agora já chegou o momento, vamos ver como foi que ficou Bem parecido, não gostei desse daqui Eu acho que de 10, vou dar só 2 Achei ruim demais Agora vou testar mais um, que ele é com a máscara de cílio para alongar a vida dele E agora eu vou testar mais um, que ele é com a máscara de cílio para alongar a vida dele E é tudo o vídeo de hoje, bora comentar Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esqueça de se inscrever, dar like e aí até a próxima Tchau, tchau